Eu vou sair desta cidade, eu não aguento isso aqui Me faz lembrar a minha amada, que me deixou sozinho aqui Por onde eu passo penso logo, quando com ela era feliz Porém agora ela se foi, sem eu saber que foi que eu vi Já é demais, não tenho sorte com ninguém Não volto atrás, nem que ela queira ficar bem, bem, bem Eu vou sair desta cidade, eu não aguento isso aqui Me faz lembrar a minha amada, que me deixou sozinho aqui Já é demais, não tenho sorte com ninguém Não volto atrás, nem que ela queira ficar bem, 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 bem Por onde eu passo penso logo, quando com ela era feliz Porém agora ela se foi, sem eu saber que foi que eu fiz Eu vou sair desta cidade Eu vou sair desta cidade E aí Eu vou sair desta cidade E aí E aí E aí